E aí pessoal, estamos aqui com o grande mestre Iago de Moura Santiago nordestino, pernambucano, atualmente cidadão do mundo está com 27 anos, foi grande mestre aos 25, é isso? Isso, exatamente E já jogou, conseguiu ótimos resultados, já jogou por várias partes do mundo tem um estilo bem próprio, tudo bom, Tiago? E aí pessoal, tudo tranquilo? Prazer aqui estar no canal do Eudebs conversando um pouco, gastando esse tempo que está difícil de passar na quarentena É, a gente depois pode gravar umas 3, 4 vezes diferentes, só para o tempo ir Mas a ideia hoje, eu queria perguntar umas coisas bem do seu início porque agora que você já é grande mestre, assim não que você não esteja buscando evoluir, não vai evoluir mais mas é muito diferente de quando era, quando você era mais novo e acho que eu, pelo menos, tenho muita curiosidade tinha e ainda tenho, de como é que você fez para chegar onde chegou e é interessante ouvir esses relatos de cada um, porque é diferente, né? Então, vamos começar pelo básico Quando é que você começou a jogar xadrez? De 6 para os 8 anos eu aprendi as regras com o meu pai Eu lembro que primeiro ele ensinou só o movimento dos peões, né? Eu já gostei muito, assim, daquele... do combate que é o xadrez e aí fui atrás do movimento das outras peças E quando é que virou um algo mais, assim? Com 10 anos eu já disputava torneios em Recife, assim, com... não só da minha idade, mas com adultos também, né? Ah, bacana Então, com 10 anos eu já jogava tudo que eu podia, assim, no clube e tal Tá, xadrez já era algo... não era só mais um jogo Sim, com certeza Agora a pergunta que eu acho que é... é... a pergunta longa dessa entrevista que é... a pergunta que você começou a gostar você tinha alguma... alguma rotina de estudo? tinha livro que você gostava? gostava de estudar abertura, cálculo? ficar jogando ping na internet? como é... como é que foi esses seus primeiros anos? É, tipo assim... no começo eu gostava muito de jogar, né? Era um tempo estudado em bridge Na internet? É, na internet, mas também bastante... ao vivo, assim Nessa... nessa época, quando eu tava começando tinha um... um movimento bom de torneios rápidos e bridge em... em Recife e também tinha um parque Parque 13 de Maio, que tinha umas mesas lá que poderia... eu passava tardes e tardes jogando Nesse parque, né? Então, nessa fase foi bastante jogar Eu era bem fissurado em jogar Já comecei a estudar um pouco com livros, mas... A prática era a paixão do momento, né? O... 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 o Coisinho estudar veio alguns anos depois Quando veio? Quando exatamente você falou É, jogar é legal, mas talvez Eu precise de fazer alguma coisa diferente É... eu lembro, acho que mais ou menos com... É... uns 14 Eu lembro estudando enciclopédia De abertura? Isso, exatamente Enciclopédia e informador Ainda peguei... é... essa época, né? Uhum E aí eu lembro de uma rotina que eu tinha Tipo, nas minhas férias da escola, né? Isso eu acho que eu tinha uns 14... 14 anos, mais ou menos Porque, assim, começava o dia Eu acordava às 3 da tarde Porque o horário já estava bem... é... flexível É... ficava sem fazer meio que nada Até às 8 da noite Eu lembro que era, tipo assim, quando acabava o Jornal Nacional Aí eu começava a estudar Aí eu passava a madrugada Ia para um quarto, assim Passava a madrugada Tocando música, estudando xadrez Vendo linha... ou no informador Ou... ou na enciclopédia Ou algum outro livro que eu... que eu tivesse no momento Aí eu ia até de manhã Com algumas várias pausas Eu dava umas... no parque ao lado da minha casa Voltava para dormir No meio da madrugada? Isso Não, isso... no final Ah, já de manhã Isso, exatamente Tava o começo do dia ali Com o pessoal super saudável Que tava começando o dia Eu tava encerrando, né Aí eu voltava e no dia seguinte Começava tudo de novo Isso eu lembro bem claro, assim Nas minhas férias Como eu disse, né Mais ou menos com os 14 anos E a questão de abertura e cálculo Que o pessoal sempre fica perguntando O que que isso daí foi fundamental, assim, pra você, assim, nessas decisões de formação? É, eu acho que, assim, pra formação do meu jogo foi muito, muito, assim, cálculo Mas fazendo exercícios, assim? Isso, fazendo exercícios É... jogando bastante Teve essa época que eu joguei bastante Mas eu sempre gostei muito de fazer livro de exercício, né? Algum especial, assim? É, tudo do Divoreti, que assim Eu gostava Ah, você já começou pesado É, não, então Quando eu comecei a falar Lembrei Teve... Teve antes dele Teve um do Volokitim Que é duro também, né? Que é o Perfect Your Chest É, mas assim Quando eu comecei com o cálculo Livros Já tava mais Mais inserido, assim, nos torneios e tal Já tava perto dos 2,300 Porque antes disso foi jogando muito, assim Jogando, jogando, jogando É... É da forma que eu treinava cálculo, eu acho Eu ainda não tinha método pra treinar Minha cabeça, né? Eu só jogava bastante Ah, legal E você morando no Nordeste Tinha... Eu sei que tem torneio Tinha, acho que o Nordestão Que todo ano sempre era legal Mas em algum momento Você teve que sair pra... Como é que era a facilidade pra poder jogar os torneios? Como é que você escolhia eles? Isso, assim No começo Teve um momento importante pra mim Que eu tinha 15 anos E teve, na época Que era só uma semifinal, né? Não tinha essa coisa da divisão Semifinal brasileiro Isso, exatamente Semifinal brasileiro E essa semifinal foi em Recife Que eu acabei me classificando pra final Na época eram sete vagas Se não me engano Acho que o Krikor ganhou O Diamante foi vice Alguma coisa assim Porto Alegre, assim? Não, Rio Grande do Sul Não, é... Não, não, é que foi em Recife Não, mas a final... Ah, tá Não, você não tá falando da final já A final foi do Rio Em 2007 Então foi um momento bem importante pra mim Que eu consegui jogar Assim, um torneio bem forte a nível nacional E com um resultado bom Acabei me motivando mais, né? E assim, nessa época Tinha alguns torneios no Nordeste Que eu costumava jogar praticamente todos Mas aí, depois desse momento Que foi mais ou menos Quando eu cheguei a R$2,300 E ainda era claro pra mim Que eu ia fazer isso da vida Aí eu tive que começar a viajar mais Com quantos anos se tornou claro isso? É, quando eu classifiquei pra final Quando eu tinha 15 anos Pra mim já ficou... Claro isso, ah, legal É engraçado porque Me perguntam às vezes Tanto gente do xadrez Como de fora Como que foi a decisão Porque muita gente não tem Tem como uma decisão difícil Escolher esse caminho Só que eu falo assim Que pra mim foi bem fácil Porque gostava muito Gostava do estilo de vida Muito mais difícil é conviver Com as consequências da decisão, né? Mas a decisão comei bem Não tirou a noite de sono Nem nada Ah, bacana E outra coisa assim Eu lembro que você jogou Tua gente de categoria sub-20 Acho que você jogou Alguns também mais novos Mas você acha que Seus rivais de categoria Era algo que você buscava Era que você queria ganhar deles Você se esforçava Pra estar melhor que eles Ou pra você o negócio Era xadrez E esse negócio de categoria Rival Não era algo que te motivava tanto É, eu comecei a pensar Assim, em categoria Bem no começo Assim, quando eu era bem novo Mas depois que eu comecei A melhorar É... Eu acabei não jogando Eu só joguei um sub-20 Brasileiro, né? Aham Eu nunca tinha jogado Muito por causa da... Distância Da coisa geográfica mesmo Isso Mas assim, eu nunca tive Muita motivação Quando eu comecei a achar Algo interessante Acabou Exatamente Quando eu tinha os 20 anos Até que pode ser legal Mas assim A princípio A minha motivação Era sempre Jogar com Um adversário Melhor possível Assim, né? Ah, tá legal E... Então, consequentemente Os torneios de categoria Não eram É... O meu foco Aham Legal É... Outra pergunta Essa... Se você pudesse... É que assim Essa pergunta faz mais sentido Quando a pessoa é um pouco mais velha Mas tudo bem Se você pudesse voltar Para conversar com o Iaguinho De 12 anos O que você falaria para ele Enxadristicamente falando É... Enxadristicamente falando É... Acho que eu falaria É mais difícil do que você acha Então começa... Começa antes a... A dar uma raça aí Porque... Não vai ser fácil Exato Exato Pode terminar antes É... Basicamente assim Eu demorei a perceber A dificuldade Que... Que seria É... Melhorar, né? Eu achava que era difícil Mas que... Ia acontecer De uma forma Um pouco mais fluida Ah... Legal E a outra... Você... Como é que você define O seu estilo de jogo É assim... Da... Minha natureza É bem... É... Buscando riscos Na minha formação É... Pelo meu jogo mesmo Eu já gostava bastante Desse tipo... É... De xadrez Mas quando eu conheci O jogo do Leonid Stein É... Teve uma influência Muito grande É... No meu jogo A partir dali, né? Tinha uma frase Que era... Se... Se você arriscar Você pode perder Se você não arriscar Você já... Já perdeu Isso, exatamente Então isso... É... Foi bem... Bem significativo Simbólico pra mim, né? Mas eu acredito Que hoje em dia Eu já mudei Mudei bastante É... Se comparar Com os dois anos atrás O... O meu estilo de jogo Bastante Porque eu... É uma coisa Que eu estou tentando Ampliar Meu estilo Que sempre foi Assim... É... Jogar por ataque E... E riscos, né? Estou tentando ampliar Um pouco Mas esse estilo Seu... É... Mais novo Você acha que Se você não tivesse Lido o Stein E no lugar Alguém se tivesse dado Um livro de presente Do Capablanca Ou do Carpov Você acha que No fim das contas Você ainda ia jogar Que nem você jogava Ou ia te mostrar De um jeito diferente? Assim... É da sua personalidade Ou foi da sua formação Mesmo? Eu... Eu acho que é um pouco Dos dois, né? Porque... Eu lembro, assim Que eu tentava ler Outro tipo, assim De xadrez, né? Uhum... Referência Mas... Sei lá Cheguei a olhar Karpov na época Petrocian Mas como era Meio sozinho Então... A... Minha parte instintiva Falava mais alto Eu acabava vendo E entendendo mais É... Jogadores que... Fazia mais... Fazia mais sentido Pra você Exatamente Além de fazer mais sentido Era como que Eu via mais beleza, né? Uhum... Naquela época Eu via, assim, As partidas Não sei Karpov e Petrocian Reconheciam Um nível Muito alto Mas não achava Esteticamente bonito, assim Que é uma coisa Bem diferente Quando eu vejo Hoje, né? Uhum... Mas... Respondendo assim A pergunta Eu acho que Mesmo que eu tivesse Visto mais De outros Jogadores Pelo menos Nessa primeira fase O meu estilo Ia ser bem Como foi mesmo Ah, legal E pra... Pra terminar É... Pergunta que eu tô fazendo Pra todo mundo É... Qual que foi o seu Melhor lance? Até hoje Eu imagino até Que vai vir Algum melhor Mais pra frente Mas... E não precisa ser O melhor lance É... Aquele lance brilhante Pode ser o lance Que te... Sei lá É... O que foi? Te dá boas memórias Daquele lance É... Eu tava... É... Por coincidência Faz uns dois dias Eu tava lembrando De... De um lance É... Pode ser, assim Que em algumas semanas Meu lance preferido Seja outro Claro Mas nessa semana Foi um... Foi um torneio Que eu joguei em Salvador Um Aberto do Brasil Não era tão importante A... A partida É assim... Era uma última rodada Pra eu terminar bem Um torneio Um Aberto do Brasil Entre os primeiros E premiar, né? É... Só que o legal do lance É que foi assim... Eu saio de uma posição perdida Pra ganho, entendeu? Em um lance só Aham... Tava completamente perdida Aham... E o lance foi bispo G5 Assim... Contra qual adversário? É... Tava... Brancas Era um jogador De Salvador mesmo Acho que ele chama Uma pata... Aconteceu de jogar A última coelha De brancas E eu acabei ficando Perdido Da mesma forma Mas eu lembro Esse bispo G5 Eu fiquei muito feliz Na hora Porque era tipo assim Eu tô de brancas, né? Roquei pequeno E ele jogou uma dama Em G6 E tá ameaçando Um mate em G2 De alguma forma Tá caindo peça A minha e tal Aí meu bispo Que tá na coluna E Vai pra G5 Tipo no A Evita o mate E eu tô dando Um mate assim De... Você ganha Dá um desviozinho Eu lembro que assim O momento Que eu tava Foi do abandono Ele inclusive abandonou Eu joguei bispo G5 Ele abandonou Foi do meu abandono Fudeu O dele Acho que nunca aconteceu Assim comigo É... Obviamente tem lances Que foram Mais difíceis Melhores Mais importantes Mas assim Essa coisa de virar Tão forte Em apenas um lance Ah, legal Devido por Eu vou analisar Então esse lance Pro canal Tentar Tentar explicar Supor que tenha na base Na parte do Brasil Sim, sim Não tem Eu posso te mandar Também Mas eu acho que tem Ah, legal Bom É isso Muito obrigado Pela entrevista E manter a sessão Aí Em Barcelona É isso? Isso, exatamente Valeu Felipe Prazer Prazer é nosso Até mais Tentar 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 Tentar